Baixa visibilidade devido a um incêndio ocorrido aqui às margens da BR-452 que saiu daqui em Guberlândia, a cidade de Araxá. De acordo com as informações repassadas na nossa reportagem, o incêndio começou aí às margens da rodovia e se estendeu até a empresa que a gente observa aí pelas imagens, inclusive o segurança, se assustou com a situação devido a um cilindro de gás que fica bem próximo ali à grade. Os militares passavam em patrulhamento pelo local quando avistaram aí essa situação. Fizemos contato com o segurança da empresa e estava desesperado no momento e a gente acionou o 193, o bombeiro de imediato chegou no local, conseguiu conter as chamas e no momento a gente conseguiu até agora resolver a situação, que a situação pior foi a fumaça. A fumaça trouxe muito transtorno referente a essa situação do incêndio. E essa situação do segurança, ele não esperava que esse fogo fosse alaçar tão rápido devido à situação do vento. O vento foi também um dificultador que propagou ainda mais as chamas na rodovia.